Oi Bruno, tudo bem? Eu tô aqui vestida de verde, com uma ocarina no pescoço, meu bonequinho de papel que eu fiz. Tem até a nave. Então já adivinha o que eu vou fazer, né? Eu vou tentar tocar uma música. Vamos ver se vai dar certo. Errei. É só isso que eu consigo fazer depois de uma semana só com as ocarinas, mas dá pra tocar ela em Fá também. Fá também. Essa é só a primeira semana, tá bom? Então, na segunda semana eu prometo que vai estar melhor e eu não vou errar. E eu vou estar tocando a das áreas também, tá bom? Bye, bye.